Uma escola católica particular de Itaúna, no centro-oeste de Minas, é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, depois de ter distribuído aos pais dos alunos um informativo alertando sobre o uso dos símbolos como unicórnios, caveiras, arco-íris e o rosto do líder comunista Ernesto Che Guevara. De acordo com a escola, esses símbolos expressam valores contrários aos defendidos pelos cristãos e, por isso, não deveriam ser usados pelas crianças. Mas o Ministério Público viu esta ação da escola de distribuir esses panfletos como um patente discurso de ódio de cunho homotransfóbico. O órgão pede que o colégio seja condenado a pagar 500 mil em indenização por danos morais coletivos e ainda custei a produção e divulgação de um material contranarrativo ao que o órgão entende que tenha sido um discurso de ódio praticado. Agora, pasmem. O material, alvo da ação, foi distribuído apenas aos pais de alunos que frequentam esta escola, que é uma escola particular católica. O material foi distribuído em janeiro desse ano e trata das imagens usadas pelos estudantes em cadernos, camisetas, mochilas e materiais escolares. Segundo o informativo, os pais precisariam ficar atentos a essas imagens, uma vez que elas expõem valores e crenças, entre aspas. As principais ideologias antifamília têm feito de tudo para se instalar em nosso meio e utilizam materiais infantis com imagens, estampas, que aparecem ingênuas. Fecha aspas. Era o que dizia o material. Como exemplo, a escola citava imagens de caveira, muito populares entre os jovens e que são uma representação da cultura da morte, e também do rosto de Che Guevara, um símbolo do comunismo que executou a sangue frio milhões de pessoas pelo mundo. Também são abordados o arco-íris, o unicórnio, usados pelos movimentos LGBT. Entre aspas. O arco-íris, que é um símbolo de aliança de Deus com o seu povo, foi raptado pela militância LGBT. Também tem sido muito presente no cotidiano infantil a figura do unicórnio. Ele é sempre representado como uma figura doce e encantadora. Sua origem é diversa, mas o perigo, o que ele representa atualmente, pois também é utilizado por personalidades para identificar alguém de gênero não binário, que não se identifica nem como homem, nem como mulher, nem mesmo como um transexual. Era o que orientava o comunicado. Maurício, essa eu começo por você. Uma escola particular cristã, ou seja, quem matricula os filhos ali, quer que eles sejam influenciados por uma doutrina cristã, com valores e princípios cristãos, mas para o Ministério Público é discurso de ódio. Lamentável, porque mais uma vez nós estamos vendo um crime de opinião. Nós não podemos ter opinião. A gente tem que seguir a massa, é o politicamente correto, é a narrativa da destruição dos valores, e me espanta como profissionais do Ministério Público possam fazer uma barbaridade dessas. Eu fiquei estarecido com essa notícia e eu fui me informar a respeito do unicórnio. Cheguevara, caveira, a gente está careca de saber do que significa, qual é a mensagem subliminar atrás disso. É preciso, é preciso relembrar sempre, nós precisamos falar sempre, que toda propaganda tem uma mensagem subliminar. Ah, esse é o grande sucesso, por exemplo, dos mercados. Você quer vender um produto, você coloca uma mensagem subliminar ali, e essa mensagem vai ficar latente na cabeça das pessoas. Por exemplo, você vendo uma pessoa comendo chocolate, mesmo que você nunca tenha comido chocolate, a expressão de felicidade, de prazer denotado na propaganda de comer chocolate fica impressa no subconsciente das pessoas. Então, quer dizer, eu vou comer chocolate, é bom, eu vou sentir prazer, eu vou ser feliz. Então, olha só, usar símbolos para divulgar ideologia é uma propaganda nefasta. Essa escola nada mais fez do que alertar os pais a respeito de mensagens subliminares que estão presentes de maneira farta e criminosa nos meios de comunicação, na sociedade. Eu fui pesquisar o que era o unicórnio. O unicórnio, no início, que é um ser mitológico, no início estava ligado à pureza. E aí, eu fui avançando na minha pesquisa e aí o que acontece? O unicórnio não tinha sexo. Ele era um ser assexuado. Então, hoje, como a ideia é ser fluido, é ser qualquer coisa e não ser nada, não ter uma definição do seu próprio eu, da sua própria missão nesse mundo, o unicórnio foi incorporado como uma pessoa que pode ser qualquer coisa. Ele não tem um sexo, ele não tem uma história, ele não tem uma trajetória. Então, é o seguinte, será que as crianças... E aí vem toda aquela questão da propaganda. Quer dizer, ninguém está dizendo explicitamente para a criança ser um unicórnio. Mas o unicórnio é bonitinho, é fofo, é colorido, é legal. E aí, por que não ser um unicórnio? Qual é o significado? É, você é um unicórnio, né? Não, por trás dessa coisinha meiga, fofa do unicórnio, existe uma ideologia. Existe uma ideologia, né? Por trás das imagens do Che Guevara, existe uma ideologia. Esse cara é um herói. Peraí, mas um herói que matou pessoas que matou gays, matou lésbicas, matou padres, matou crianças, matou pessoas inocentes que simplesmente não compactuavam com as suas ideias revolucionárias. E esse ser desprezível foi na ONU, em 1960 e poucos, não me lembro a data exata agora, e disse, Fuzilamos e continuaremos a fuzilar todos aqueles que forem contra a revolução. E a plateia da ONU assistiu calada um ato criminoso, um ato criminoso de alguém que estava matando para implantar um governo totalitário. Quer dizer, veja, o que está por trás da imagem romântica do Che Guevara? A perpetuação dos seus crimes, o perdão daquilo que ele fez de mal, mas enaltecendo aquela ideia de que poderíamos viver numa sociedade justa. Olha, a única sociedade justa é aquela sociedade onde o cidadão trabalha, tem o seu emprego, tem a sua qualidade de vida assegurada por um contrato social que você assina quando nasce, e nem foi te perguntado, mas você assina esse contrato social, né? Então, isso é a única justiça. O resto é engodo. Então, a escola tem todo o direito, por ser uma escola católica, estuda lá quem quer, quem não quer vai estudar na escola LGBT, LGQQ, L qualquer coisa. Deixe as pessoas escolherem o que elas querem ser. Isso é liberdade de expressão, isso é democracia, o Estado não pode interferir nisso. E o Estado, na figura do Ministério Público, está interferindo na vida do cidadão. Ele não pode fazer isso. Isso precisa ser contestado judicialmente. Essa escola não pode pagar essa multa absurda de 500 mil reais. Isso não pode acontecer. Então, pessoal, olha só, vamos defender a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de opinião, e essa escola fez muito bem em alertar os pais a respeito disso. Eu, por exemplo, não sabia que essa figura meiga do unicórnio representa o não posicionamento pessoal de identidade sexual. Então, seja um unicórnio, quer dizer, você pode ser qualquer coisa. Não, eu acho que assim não dá. Ellen? É um tema que ele é também... Vou te falar uma coisa. O Ministério Público não tem mais nada de útil para poder fazer, não, né? Uma coisa que tem que ficar clara aqui, que é o seguinte. A escola, ela fez uma orientação através de uma cartilha para os pais. Ela não obrigou os pais a falarem assim, olha, ou os seus filhos tiram esses materiais aqui, que representam isso, isso, isso e isso aqui, ou eles não vão entrar na escola mais. Até porque o papel da educação, quem educa criança, é responsabilidade dos pais. A escola, ela tem o papel de escolarizar crianças. Ensinar o alfabeto, ensinar matemática, o português, a história, a geografia, né? Então, eles fazem uma orientação exatamente por conta de princípios da escola. Coisas que a escola segue. Só que, no final das contas, a decisão é de quem? A decisão não é da escola, a decisão é dos pais. Por isso que essa cartilha foi voltada para quem? Para os pais, né? E aí, eu li um texto aqui de um professor que eu gosto muito dele, o Gabriel Mendes. E eu vou ler o que ele disse, porque, para mim, é o que expressa melhor essa atual situação dessa militância nas escolas. Que é engraçado, porque os militantes da esquerda, incluindo a deputada do PSOL, denunciaram a escola alegando que eles estavam cometendo crime por ter conteúdo discriminatório. Beleza. A gente não vai entrar no mérito da cartilha, mas veja aqui. Eu não posso deixar de expor a hipocrisia dos militantes, que dizem que não há nas escolas doutrinação ideológica e que, como eles mesmos dizem, a educação não pode ser neutra. Essa turminha nega a importância da pluralidade de ideias e condena a exposição de professores de esquerda que militam em sala de aula quando deveriam estar transmitidos conteúdos. E aqui eu vou fazer um parágrafo que esse tipo de situação, cada vez mais está só acontecendo, essa briga do que... Porque nós, ao invés de estarmos formando professores nas universidades, estamos formando militantes. As pessoas saem de lá para militar, né? Isso está acontecendo em escolas públicas financiadas com o dinheiro do pagador de imposto. E não só em escolas públicas. Nas escolas públicas ficam mais evidentes, mas nas escolas particulares também há. Está havendo esse tipo de doutrinação. Por outro lado, persegue uma escola privada com método de ensino que não está de acordo com o desejo dos pais, só porque não divulgam as ideias socialistas. Eu garanto para vocês, se essa cartilha fosse fazendo o contrário, enaltecendo a figura do assassino Che Guevara, que matou milhares de pessoas, falando qual é o significado do unicórnio, ou valorizando essa questão do LGBTQIA+, A, B, C, D, F, G, H, I, esse tipo de coisa, aí não teria ação no Ministério Público. Você teria ali pais reclamando, né? Porque, fala assim, meu filho está indo para a escola para aprender isso aqui? Eu não levo meu filho para a escola para aprender isso aqui. Eu levo meu filho para aprender o português, a matemática, o que tem que ser ensinado. E não para... Aí você teria reclamação de pais. E não reclamação de Ministério Público, de não sei o que, querendo... influir, interferir na educação dessas crianças. E, por último, a hipocrisia dessas pessoas é revoltante, mas não surpreendente. Há tempos que está muito claro que o que eles querem é o monopólio da educação a qualquer custo. Estão há anos aparelhando o sistema de educação, e você pega... E qual é o papel de vocês, pais, nisso daí? Ficar cada vez mais de olho no que está sendo passado, realmente, e lutar para que os seus valores, as suas crenças, vocês apliquem, vocês trabalhem isso com as crianças em casa. Porque, hoje em dia, nenhum ambiente é seguro mais. Então, se você tenta levar em consideração, eu estou matriculando meu filho nessa escola porque eu quero isso aqui, eu quero esses valores, eu quero esses deveres aqui. Não, você tem que ficar de olho, sim. E isso é responsabilidade dos pais. E aí eu agradeço o professor Gabriel pela contribuição que eu parafraseei ele aí. Muito obrigada. É, Helen, você tem toda a razão quando você diz que, se fosse uma cartilha ao contrário, ela não teria nenhum tipo de ação do Ministério Público, porque isso já ocorreu. Eu quero lembrar aí aos nossos espectadores que, em julho do ano passado, julho de 2021, o padre Christian Shankar, que é o reitor do Santuário Diocesano de Frei Galvão, em Divinópolis, ali pertinho de Itaúna, onde ocorreu essa questão, ele denunciou durante uma homilia em uma missa no santuário, que uma escola daquela cidade havia distribuído e estava ensinando aos seus alunos, não era aos pais, não. Uma escola estava entregando e ensinando aos seus alunos de 13, 14, 12 anos, o poliamor, um tipo de relacionamento íntimo, consensual, que envolve mais de duas pessoas. O padre usou a homilia para alertar as famílias quanto àqueles conteúdos tenebrosos que estavam sendo ensinados em salas de aulas daquela escola, também particular, na cidade de Divinópolis. Vocês acham que, para isso, teve algum tipo de ação do Ministério Público para proteger aquelas crianças? A cartilha estava ensinando aquelas crianças. Eu vou ler para vocês, porque o padre levou para essa homilia uma série de coisas absurdas que estavam escritas naquela cartilha. Poliamor é uma forma de conjugalidade, um relacionamento no qual os indivíduos envolvidos mantêm relações afetivas e também sexuais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E isso sendo passado para pré-adolescentes, adolescentes, de 12, 13, 14 anos, como normal e natural. Então, esse tipo de coisa, Helen, eu já te respondo, que não é motivo de ação para esse Ministério Público atual que nós temos, não. O que é motivo de ação é uma escola que tenta proteger as crianças através de uma cartilha entregue aos pais. Isso é uma ação movida pelo Ministério Público atual, que deveria estar preocupado em proteger as crianças conforme o ECA. Vou passar a palavra primeiro para o Maurício, que já tinha pedido antes, Helen. Depois eu volto para você para a gente chamar o Wanderlei para o debate. Pois é. Olha só, olha a incoerência da esquerda. A esquerda defende uma escola com partido, com ideologia, desde que seja dela. Se for outra, se for outra ideologia, se for outro partido, não pode. Então, nós vamos... É racismo, é homofobia, é perseguição, é tudo e qualquer coisa. Agora, se for... Se eu gosto, tudo bem. Se eu não gosto, não pode, não. Então, assim, é de uma disfarçatez, de uma hipocrisia, de uma coisa absurda, e que às vezes as pessoas que não estão muito atentas a essa discussão acabam se sucumbindo sucumbindo e achando que... Oh! Está certo! É por aí! E aí, a Folha... Um jornal lá de Divinópolis chamado... Deixa eu ver aqui... É Viu, né? Não, de Itaúna, aliás. Ele mostra essa cartilha do... do... interessado aos pais e tem alguns comentários, cinco comentários, né? E aí, um senhor lá chamado Alaíra Alves Pinheiros respondeu o seguinte... Sou pai responsável e protetor de minhas filhas. Sempre oriento elas para que sejam o que Deus as formara, ou seja, mulheres naturais. Não tenho nada contra quem deseja ser ao contrário, mas não admito que influencie as minhas descendências. Quer dizer, é a opinião do pai. O pai está... O pai é o responsável por essa orientação. A Ellen disse muito bem, escola escolariza, família educa. e ponto final. Então, vamos respeitar, né? O direito de ter opinião, vamos respeitar a liberdade de opinião e vamos combater tudo aquilo que não quer nos permitir pensar e expressar a nossa opinião. Havia uma expressão antiga de um colunista no Rio de Janeiro que dava bola preta. Bola branca e bola preta. Nada a ver com afrodescendência de certo e certo. Então, bola furada para esse Ministério Público. Está horroroso. Ellen? É, só para deixar claro que esses próprios militantes, eles dizem que não há doutrinação nas escolas. E aí, depois, quando você tem uma cartilha que é distribuída por coisas que eles discordam, mas que não foi entregue para os alunos, foi entregue para os pais desses alunos, que aí, quem vai tomar a decisão por essas crianças são os pais, né? Aí, eles entram com a ação no Ministério Público. Ah, pelo amor de Deus, que vergonha. Aí, um outro caso que a gente pode citar aqui também sobre essa questão da doutrinação e sobre o papelão foi aquele caso do menino que contestou aquela líder indígena Sônia Guajajara para falar sobre a democratização da terra. Quando você fala o que eles não querem ouvir, aí você não presta aí você tem que ter cuidado para você falar. Ah, porque você não sabe o que você está falando, você está falando com o professor doutor. Ah, vai para o inferno esse povo, gente, paciência com essa hipocrisia da esquerda. Não dá para ficar tolerando isso mais. E esse professor doutor nem doutor era, era um falso professor, tinha um atestado de Harvard mentiroso, falso como a esquerda é falsa. está conseguindo ligar seu microfone, não? Bom, esse promotor realmente, de fato, não deve ter muito o que fazer, não. Aliás, onde é que ele estava quando os direitos fundamentais, né, do povo, do cidadão, foram aviltados aí durante a fraudemia, não é mesmo? Onde ele estava quando foram fechadas as igrejas, né, de uma forma autoritária, né, quando foram fechadas as escolas, inclusive essa aí que ele está querendo aplicar uma multa de 500 mil reais. É demais, como o professor Maurício disse muito bem, né, a figura do Che Guevara, né, que matava, perseguia homossexuais, e é interessante que eles, pegar aqui, né, que eles falam que a escola tem que fazer um outro material para distribuir para os pais, fazendo um contraponto com relação a isso que foi divulgado por, porque, segundo ele, diz que está patente o discurso de ódio de cunho homotransfóbico. Se eu fosse esse diretor da escola, eu faria uma cartilha, né, com o currículo VIT do Che Guevara, né, dos crimes que ele cometeu, com essa fala da ONU, e colocaria, encaminharia para o Ministério Público, inclusive, né, então, assim, são hipócritas, né, é uma justiça militante, né, esquerdo-pata, e que faz isso, agora, meus filhos estudaram a vida toda num colégio cristão, num colégio onde era ensinado e você assina um contrato, eu assinei esse contrato, quando você assina o contrato do seu filho, onde fala que a doutrina que vai ser ensinada na sala de aula é a doutrina cristã, é um colégio particular, agora, onde está, onde cabe o Ministério Público, ainda que fosse público, né, poderia ter alguma, alguma ação com relação, ainda que fosse para os pais, né, mas não, a escola particular, agora, eu chamo a atenção aos pais, senhores pais, onde vocês estão, para se fazer um contraponto com relação a essa, essa determinação do Ministério Público, eu acho que vocês têm que se levantar como pais, como vocês colocaram seus filhos nessa escola, uma escola particular que tem a doutrina cristã contra o elemento basilar lá, né, do ensino, então vocês devem se levantar mesmo contra esse promotor militante, é isso. promotor que não deveria ter, como é que fala quando a pessoa não aceita a ação, não teria, não deveria ter conhecido a ação, né, aceitado a denúncia, acolhido a denúncia, é a palavra certa. Acolhido a denúncia, acolhido a denúncia, acolhido a denúncia, alguém deve ter feito essa manifestação, agora, foi uma deputada, foi uma deputada de esquerda, uma deputada do PSOL, que fez a denúncia, mas eu achei irrelevante a gente trazer o nome dela e divulgar o nome dela aqui. Ah, não é bom, não. Ô, Gi, olha só, só complementando aqui, eu tinha até marcado, olha que coisa legal que estava na cartilha, que eu... olha só, eu queria dar o parabéns para quem fez essa cartilha, olha só... Eu também queria dar o parabéns para quem fez essa cartilha. Olha só, o documento diz que, olha, às vezes é mesmo doloroso ver um filho triste por não ter a mesma mochila, estojo, lancheira, etc., que o seu coleguinha tem. Olha só, Oelen, presta atenção, mas dor e frustração fazem parte de uma boa educação. Olha só, porque a juventude de hoje, e os pais de hoje, parece que querem colocar os filhos numa redoma, e, ah, não, não pode ter frustração, não pode ter... Isso faz parte. É aquele caso, que a gente fala muito, o atleta, o cara é trans e quer disputar a liga feminina de vôlei. Espera aí, meu amigo, eu tenho minhas limitações enquanto homem, enquanto ser... Eu não posso, por questão até física ou de capacidade técnica, alguma coisa, eu não posso fazer. Não fui um atleta, um atleta profissional de futebol, jogador de futebol, fui amador só, e olha lá, agora, eu não tive capacidade, sei lá, técnica, de sorte, sei lá o quê, mas isso faz parte da nossa vida, a frustração, você fazer o exame, não passar, você não tem essas dificuldades, né? Então, fala, lembra, que dor e frustração fazem parte do desenvolvimento, né? A Ellen pode falar isso muito bem, né? E nessa hora, os pais têm o importante papel de mostrar as razões e defender os seus valores. olha só que legal, parabéns aí o diretor da escola que tem essa brilhante ideia de fazer essa cartilha e mostrar a verdade. O problema é que esse Ministério Público é militante, né? Não gosta de ouvir a verdade. Professor Maurício, o senhor pediu a palavra? Eu só queria retornar lá no parecer do Ministério Público, porque eu acho que o Ministério Público devia ser processado. Então, a ação do Ministério Público é assinada pelos promotores Andréia Clemente Barbosa de Souza, Maria José Figueiredo Siqueira, Maria José de Figueiredo e a Linder Barreto da Linder Barreto Lima da Silva. Olha só a acusação que eles promovem. O colégio requerido deverá ser civilmente responsabilizado pela propagação de discurso preconceituoso e discriminatório contra a comunidade LGBTQIA+. O discurso que não encontra respaldo na liberdade religiosa e tampouco na liberdade de expressão, na medida que seu teor atinge direitos fundamentais de pessoas vulnerabilizadas socialmente. Ô, meu Deus! Que absurdo! Que acusação improcedente! Olha só, o colégio está alertando para um criminoso que é o Che Guevara que está sendo utilizado como ícone de liberdade. Onde é que está o preconceito? Onde é que está a vulnerabilidade dessa figura? Entendeu o seguinte? O colégio em momento algum foi contra qualquer liberdade de expressão ou de manifestação. Ele só alertou aos pais o significado dessas coisas que muitas vezes os pais não sabem. Como eu disse, existe uma mensagem subliminar por trás disso tudo. E essa mensagem nem todo mundo capta. Nem todo mundo capta. Então, é importante que as pessoas que tenham mais conhecimento, mais esclarecimento, que sabem como é que funciona a propaganda no meio social, possam esclarecer. Olha, por trás disso existe uma mensagem subliminar. Faça o que você quiser. A minha obrigação é te alertar. E foi isso que o colégio fez. Ele não pode ser punido por isso. Que coisa absurda. Bola murcha, bola furada, bola velha para essas duas mulheres e esse homem que assinaram esse absurdo. e... E...